Vamos precisar de três claras. Vamos acrescentar quatro colheres de sopa de açúcar. Vamos levar no fogo apenas para derreter o açúcar e as claras ficarem morras. Abaixo o mínimo possível e vamos ficar mexendo sempre até derreter para completar o açúcar. Olha o ponto da nossa clara, gente. Vamos bater no volume máximo aproximadamente uns cinco minutinhos até ficar no ponto de chantilly. Vou usar um cubo de chocolate, tá, gente? E meia caixa de creme de leite. Vamos levar no fogo até derreter. Vou usar esses biscoitos sabor de chocolate. Vou usar apenas seis. Vamos retirar o estil. Vamos quebrar os biscoitos. Coloquei o papel filme, tá? Olha o nosso chocolate. Vocês esperam estirar, tá bom, gente? Vamos colocar uma camada nas nossas claras. Uma camada de biscoito. Colocamos outra camada de chocolate. E no meio, finalizamos com um biscoito. Vamos levar no congelador aproximadamente duas horas. Chá se passarem três horas na geladeira, tá, gente? Vocês viram a facilidade? Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Até o próximo. Tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.